Nós estamos recebendo aqui o professor Kenneth Camargo, professor titular do Instituto de Medicina Social da UERJ, editor da FISIS e compõe a coordenação do fórum de editor de saúde coletiva da Brasco. Kenneth, em 2009 você publicou um artigo, tem 10 anos, o artigo Restalú, mas segue impávido, analisando, fazendo uma crítica mesmo das medidas quantitativas, das métricas bibliométricas, de avaliação da produção do conhecimento científico. Eu queria que você retomasse esse artigo, essa discussão. Na verdade, já havia uma discussão anterior na época, e esse artigo foi uma tentativa de consolidar toda uma literatura internacional bastante crítica a essa ideia. Basicamente a questão é, todos esses indicadores trabalham com a premissa de que o número de citações de um artigo e as métricas, como você faz médio e não faz médio, mas é isso, o evento de citação é sinônimo de qualidade. E isso não é discutido, e aí tem uma série de coisas mostrando, por exemplo, como uma série de fatores que não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do artigo, determinam a priori a probabilidade de um artigo ser lido e, portanto, continuamente citado. Questões como a língua, onde ele é publicado, o país de origem, obviamente a área temática e até mesmo o gênero dos autores influenciam nos padrões de citação. Então é uma métrica muito ruim, mas na medida que não se consegue ver com outra métrica, ou com uma substituição adequada, se continua agarrado a ela, aferrado a ela. Tem um autor de história que eu gosto do caso de Devaus, ele falou da varia do fator de impacto, quase como se fosse uma doação ambiental. Então essa é uma crítica que a gente já vem fazendo há vários anos, e a nossa surpresa quando vem agora a reformulação do Quares, é que ele simplesmente adota como padrão, propõe a doação de padrão, exatamente utilizar apenas e exclusivamente medidas de impacto, medidas de citação. Um dos conceitos de medidas de citação, mas ainda assim uma medida de citação. E com um retrocesso enorme em relação ao que estava sendo feito anteriormente para a nossa área, que é deixar de considerar, tá, tudo bem, vou ver a citação, mas pelo menos ver a citação do Cielo, né, e o Cielo foi completamente largado de lado. Acho que isso é duplamente problemático. Um, que você coloca de forma extremamente desfavorável a comparação das revistas nações, com as internacionais, com uma série de razões. E em segundo lugar, porque desconsidera a importância e a relevância que o portal Cielo tem, né, como um portal de acesso aberto, e que mesmo, muitas revistas não cobram nada para a publicação, a cadena de saúde pública não cobra, a própria física não cobra, e as revistas que cobram alguma coisa, cobram um valor que é irrisório quando você compara com portais de acesso aberto no exterior, onde o valor que você paga para a publicação de um artigo em acesso aberto pode valer dois mil até vezes quase cinco mil dólares, o que está completamente fora, até mais com essa crise toda que a gente está passando, né. Então, nada disso foi considerado na composição. Essa é uma primeira questão. A segunda, nessa revisão, é essa ideia do palizúnico, né. E nós temos, assim, isso é uma concepção que eu, particularmente, me encontro estranho de até comentar, porque essa ideia da ciência unificada era um moto dos positivistas lógicos, da filosofia da ciência dos positivistas lógicos, no início do século XX. Muita árvore correu debaixo dessa ponte, né. Depois do próprio Popper Kuhn, todos os autores que vieram depois disso, mais recentemente, o Arthur Hacken, que faz uma discussão, o Pickering tem uma discussão específica, chama a adotação exatamente da disjunção do campo da ciência, como é que você pode pretender que você tenha o palizúnico? No final das contas, o que aconteceu foi isso. Você tem áreas que adotaram essa métrica, áreas que não adotaram, e aí você tem uma situação em que não é possível a comparabilidade. Então, como é que eu vou dizer que é a mesma coisa, se é a 1 em qualquer área, quando as áreas, principalmente nas ciências sociais, eu acho que, corretamente, adotaram outros filtros de classificação que não foram esses. Isso, aí pensei com a 1, não, mas porque o Ales, ele é simplesmente um processo para avaliação de programas de pós-graduação. A gente sabe que não é isso, ele acaba sendo empregado por uma série de outras coisas, acaba tendo repercussão pelo CNPq, acaba tendo repercussão, inclusive para avaliação das próprias revistas. A gente, quando pede financiamento para o CNPq, para a FAPES, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o parismo da sua revista. Então, a gente está muito preocupado que isso pode representar fuga de recursos para financiamento das revistas da área e fuga de autores. Quer dizer, se eu posso publicar numa revista nacional da área de ciências sociais, a 1, por que eu vou me esforçar para publicar na FIS, por exemplo, que é B2? E, de novo, essa coisa do evento citação, ela não considera uma série de outras questões, como, por exemplo, na área da gente, além de ela ser muito heterogênea internamente, então você tem esses padrões que são diferentes, você tem uma parte importante dela que não está voltada, únicamente, para a pesquisa. Então, na medida que nada disso foi considerado, o resultado concreto é que todas as revistas, praticamente todas, digamos, 60%, 70% das revistas do CNPq foram rebaixadas em relação à classificação original. E a gente prevê que isso vai criar uma série de problemas para programas, para pesquisadores individuais, sobretudo para revistas. A gente tem sempre chamado a atenção que você tem uma necessidade de ter um parque diferenciado com vários tipos de revistas, eu acho que o nome da inscrição, quem fala sempre, é um ecossistema, onde várias ideias possam proliferar. E outra coisa que foi muito complicada foi a forma como eles usaram o critério de definir que área que ia fazer a classificação da história de área mãe. A área mãe foi feita em cima de quem mais publica numa determinada revista. E que tem uma série de distorções nisso, é o que isso acabou levando. Como nós temos muitos colegas nossos, que são excelentes, que trabalham muito bem, e que publicam em revistas que são eminentemente médicas, essas revistas médicas acabaram sendo classificadas dentro da saúde coletiva. E uma das características dessa diferença que você tem, todas as revistas médicas, ou quase todas, têm volume de citação muito maior do que as revistas, por exemplo, de saúde pública. Então, isso criou uma distorção, isso empurrou, porque aí você tenta fazer uma normalização, considerando que seria a mediana de citação da área, essas revistas empurraram muito para cima. E o exemplo é o ANSET. A maior publicação brasileira no ANSET é de saúde coletiva. Ok, mas se você inverter essa equação, e dizer assim, do ponto de vista da publicação total de saúde coletiva, quantos artigos foram publicados no ANSET, é uma bota no oceano. E o ANSET, e assim, obviamente o ANSET não tem, por mais que publicam coisas de saúde pública, é uma revista que existe desde o século XVIII, eu trabalhei em revistas de clínica médica, excelente, das melhores do mundo, ótimo que as pessoas pudem queimar, mas eu não posso deixar que essas revistas clínicas definam o que seria a mediana da minha área. Então, tem uma série de coisas, até se você quiser se levar, único e exclusivamente pelo lado da utilização do índice de citação, há problemas técnicos, inclusive, na utilização que foi feita. Não é que dizer assim, eu acho que no final das contas, se produziu o Frankenstein, eu acho que piorou, eu acho que tinha uma série de críticas em relação ao modelo anterior, essas modificações, no meu ponto de vista, pioraram, que já não era uma coisa muito importante, e que vai ao contrário de tudo que é feito internacionalmente. Em 2013, a gente teve o lançamento da Declaration on Research Assessment, o Dora de São Francisco, que criticava exatamente o uso de medidas de citação como avaliação de qualidade. Depois veio o Manifesto de Leiland, também falando sobre o Science, e chamando a atenção dessa coisa do produtivismo. E mesmo processos oficiais, como no Reino Unido, o Research Excellence Framework, eles propuseram um tipo de avaliação onde, a princípio, não ia ser considerado nenhum indicador para o destaque do decílio. Então, a gente está, mais uma vez, trabalhando na contramão da história. E face à crise geral que está colocada, eu me preocupo muito, se vai ser uma repercussão ainda mais grave para a nossa área e para as nossas revistas. Eu acho que tem repercussões que são mais imediatas que essas que você tratou, mas acho que podem ter repercussões também sobre a questão da seleção de temática, seleção dos objetos, os periódicos já imaginando quais seriam os artigos e quais seriam os temas, e também os pesquisadores, já buscando esses temas, esses objetos que poderiam gerar essas citações, essa projeção no ambiente acadêmico. Você vê isso como uma... Eu acho que isso, num certo sentido, já estava acontecendo. Então, todo processo de avaliação, ele induz coisas, né? Teve até um sociólogo americano, eu não consigo lembrar do nome dele agora, mas ele definiu uma lei geral que diz assim, toda vez que um indicador constrativo é utilizado para avaliar o processo social, ele perde seu valor de indicador, porque você vai passar a tentar adaptar o processo para responder o indicador, ou seja, vai mal comparando... A distração da realidade. Isso, é o estudante que está estudando para passar na prova e não para saber matéria. Então, assim, isso, num certo sentido, estava acontecendo. Existe esse risco, né? Porque uma série de coisas que a gente publica internamente, que tem interesse para uma plateia brasileira, não vai ter para uma audiência internacional. E aí as pessoas vão privilegiar publicar e fazer pesquisa, etc., para coisas que vão ser mais facilmente citáveis ou publicáveis em revistas desse tipo. E isso acaba tendo, sim, o efeito de gatekeeping, de você pré-determinar para... Como você pré-determina o que vai poder ser citado, você começa a fazer uma seleção, às vezes até inconscientemente ou não, não tão deliberadamente, mas que pode esconder o tema da agenda de pesquisa e certamente da agenda de publicação. Acho que tem uma questão também que às vezes é pouco valorizada, é o papel dos periódicos de saúde coletiva na formação. Então, você tem todo o esforço da CAF, por exemplo, em relação ao mestrado profissional, que é como você está dizendo, possivelmente são profissionais que talvez não venham a publicar ou publicarem periódicos de destaque, mas que é fundamental poder contar com o conhecimento atualizado para a sua formação. Então, quer dizer, é uma questão de relevância do conhecimento científico que passa ao largo desse tipo de... Sim, eu acho que é fundamental. Uma questão que sempre foi importante, sempre foi relevante para essas coisas normais é o SUS. É claro. A gente pesquisa no SUS, pro SUS, com o SUS, pelo SUS. Então, assim, não dá para imaginar que simplesmente a gente vai virar as costas para tudo isso, ou para boa parte dessa descrição, porque a gente tem que marcar determinados pontinhos em uma escala individual. Mas é o efeito que pode vir de acontecer. E eu publiquei um artigo quando a Ciença de Saúde Coletiva completou 25 anos, a Cecília convidou os editores de várias revistas para falarem das suas revistas. E eu resolvi fazer uma análise da FIS fazendo uma coisa um pouco diferente. Eu peguei, pela base do CELO, os dez artigos que tinham sido mais citados em toda a história da revista e os dez artigos que tiveram mais não-lunes, que foram mais baixados. E não tem praticamente correspondência nenhuma de uma coisa ou outra, porque nitidamente você está trabalhando com populações diversas. Então, dentro mesmo de um grupo grande, mas você vai ter gestor, você vai ter estudante, você vai ter profissional da conta, que para interessado, sim, em saber o que está sendo pesquisado, é o direito, é legal. que se forma dele. E que poder ter uma revista de acesso aberto, que ele vai acessando o seu computador, ela vai acessando o seu computador de casa, para poder baixar o arquivo, sabe? Isso é muito relevante, tem um papel social para ser desempenhado, que simplesmente não é considerável esse tipo de avaliação. Aí a ideia do impacto, ela fica colada com a ideia de citação, e isso já está demonstrado que é um absurdo. Um dos artigos que eu citei nesse meu artigo, que eu acho que é muito importante, foi uma tomada pública de posição de três associações da área de matemática e estatística, uma associação internacional, uma associação dos Estados Unidos, e fala assim, você não pode fazer isso. Ele fala, quando chega assim, ok, você faz uma série de procedimentos que são objetivos, você produz um número. Só que esse número não quer dizer nada, ele precisa ser interpretado, essa interpretação vai ser necessariamente subjetiva. E uma das grandes discussões dessa, o que é subjetivo, o que é objetivo. Então, se faz uma... cada decisão que é tomada no sentido de como é que você vai comportar esse indicador, ela é subjetiva. E ela tem uma implicação política, ela tem forças políticas operando dentro dela. Então, essa é de uma ingenieridade incrível achar que você tem um indicador completamente objetivo, seja lá o que isso quer dizer, que vai de uma vez por todas avaliar a ciência, que você é um fantasma, que eu acho que ele já devia ter desistido de perseguir há muito tempo, mas que continua marcando essas discussões, infelizmente. E você tem expectativa de que a avaliação qualitativa ela possa ganhar espaço? Ainda uma avaliação... Olha só, o CNPq já há alguns anos tem feito uma ênfase muito grande, inclusive nas suas normas, nas recomendações das suas fases policiais, e você trabalhar com os qualitativos. O que é pedido para a ficha de avaliação que vai para os pareceristas da Corte sobre bolsa de pesquisa, etc., ela trabalha com indicadores qualitativos, e a CAPES vem prometendo que vai trabalhar, vai rever esses indicadores. Eu espero que sim, há uma resistência muito grande, porque as pessoas falam assim, se você trabalha com indicador qualitativo, você pode o risco de ter compadrinho, como se isso fosse eliminado com esses indicadores. Eu posso perfeitamente fazer uma série de acordos, a prioridade de que indicadores que eu vou usar, fazer uma matemática que é todo mundo punida, e no final das contas, você está um distorcido com a... Eu acho que a saída para isso é você ter o processo o mais transparente possível, mais democrático e mais discutido. Então, eu acho que a gente tem que evoluir para pensar como é que a gente pode coisas do tipo, como até tem no LASC, quais são as cinco produções mais importantes que você tem, olhar a contribuição que aquele programa deu para o desenvolvimento da própria área, coisas que eu acho que até existem indicadores que estão sendo colocados dessa maneira, mas que passam por formas coletivas. Eu acho que também assim, não é pegar meia dúzia de sábios para o que eu decidi tudo, mas você ter coletivos de avaliação que possam estar trabalhando de forma homogênea e mostrando os caminhos para a área, sempre tendo em mente isso. Você tem que deixar claro o que é o objetivo, o que você está querendo fazer, porque necessariamente a avaliação vai ter uma repercussão, ela vai ter uma eficiência de indução. E, assim, toda avaliação científica é problemática. Isso também significa que permanentemente a gente tem que estar procurando repensar, revisando e aperfeiçoar. Mas aperfeiçoar significa andar para frente, não andar para trás, como eu acho que foi feito nesse caso. Bom, então eu queria agradecer a você e a gente continua acompanhando essa discussão, tanto os desdobramentos do palis, quanto essa discussão maior mesmo sobre a avaliação da produção científica. da produção científica. Legenda Adriana Zanotto